Olá, amiguinho! Olá, amiguinha! Vamos para mais um dia de história? Sim, hoje é dia de história! Vocês gostam de história? Eu sei que sim! E eu também amo contar história para vocês! E essa história de hoje tem um autor muito especial! Vocês querem saber? Não, não vou contar agora! Primeiro, antes de contar essa história e contar quem é esse autor especial dessa história linda, vamos orar! Feche os seus aninhos para a gente conversar com Deus! Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo esse amor, pelo esse carinho que o Senhor tem por nós. E te pedimos, continue ao nosso lado, cuidando de nós, falando ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus, amém! Amém? A história de hoje se chama O Cachorrinho que Queria Voar. Cachorro que quer voar? Nossa! O cachorro sabe voar? Não! Quem voa? É, passarinho, coruja, quem mais? A galinha dá uns voos mais baixinho, né? Ela não voa igual um passarinho. A águia, o urubu... Quem mais voa? A arara, o tucano, as aves. A maioria das aves, elas voam longe, não é mesmo? Não tá alto! Pois é! E sabe quem escreveu essa história? Fui eu! Eu fiz essa história pra você! Essa história muito linda! Depois que vocês verem essa história, ouvirem essa história, escreva aí nos comentários se vocês gostaram dessa história, tá bom? Não esqueça de escrever aí nos comentários e deixar o seu like, se você tiver gostado. Então, a história de hoje se chama O Cachorrinho que Queria Voar. Nós vamos cantar a nossa música? Olhos de coruja, orelhas de elefante, preste atenção que essa história é interessante. Era uma vez um cachorrinho chamado Max. Max era um cachorro muito feliz, muito alegre. Olha a carinha dele de feliz. Ele era branquinho, fofinho e ele tinha um sonho. Um sonho que ele queria voar. Voar com os pássaros lá no céu, voar com o avião. Ele achava tão lindo quando ele olhava para o céu e via aqueles pássaros, o avião passando. Ele queria voar, ele também queria voar como eles. Porque o cachorro, ele não voa, não é mesmo? E ele queria voar. E ele disse assim, Ah, como eu queria voar. Como eu queria voar como os pássaros, como o avião. Será que eu consigo? Será que ele consegue voar? Só se ele pegar o avião, né? Aí ele vai voar dentro do avião. Pois é. Max sabe o que ele fez? Ele fez várias tentativas. Ele pegou folhas de papel, folhas de árvore, colocou nele e tentou voar. Só que, puff, ele caiu. Ele tentou fazer um avião de papel gigante. Subiu nele, mas o avião caiu. Max tentou pular de uma montanha. Imagina! Que perigo, meu Deus! Ele tentou pular, só que quando ele tentou pular, ele, puff, saiu rolando pela montanha. Max fez várias tentativas. E lá em cima de uma árvore, estava uma linda coruja. A coruja observava tudo. Era a coruja Fifi. Era a amiga de Max. Ela observava tudo o que o Max estava fazendo. E vendo que Max estava triste, não sabia mais o que fazer para tentar voar, Fifi chegou perto de Max e disse, Max, Max, o que você está fazendo, Max? Ah, eu quero voar, eu quero voar como você, Fifi, que sabe voar lá no céu. Mas, Max, você sabe fazer uma coisa que eu não sei. O quê? O quê? Correr, Max. Você corre tão rápido, você é tão veloz. E eu vejo você correndo e o seu pelo voando pelo vento. Max pensou, nossa, é mesmo? Eu sei correr. Fifi, você não sabe correr? Não, Max, eu só sei voar. Pássaros voam, pássaros não correm. Nossa, Max percebeu que ele sabia fazer alguma coisa que as aves não faziam, que era correr. E Fifi chamou Max para brincar. Ela voando e ele correndo. E eles foram. Ela voava e ele corria. Ela voava e ele corria. E Max não estava triste mais. Ele percebeu que ele tinha um sonho e que esse sonho era impossível de realizar. Só que ele sabia fazer uma coisa muito legal, que era correr. Ele sabia correr. E ele percebeu que ele não precisava de realizar esse sonho para ele ser feliz. Ele podia curtir, aproveitar o que ele sabia fazer. Porque as pessoas têm habilidades diferentes, não é? A Fifi, ela sabe voar. O Max sabe correr. Tem pessoas que sabem dançar balé. Tem pessoas que sabem nadar muito bem. Tem pessoas que sabem dançar. Tem pessoas que sabem escrever lindas histórias. Cada um tem habilidades diferentes. E nós temos que aceitar. Lógico que nós temos sonhos que um dia nós vamos conseguir. Mas sonhos possíveis, né? Sonhos impossíveis? Não tem como. Igual o Max. O Max nunca ia aprender a voar. Porque ele não tem asas. Não é mesmo? A Fifi, ela já tem asas. Ela sabe voar. Só que a perninha, ela tem perninha. Só que a perninha dela, ela não consegue correr. E o Max sabe correr. Então, o Max aprendeu que ele tinha que ser feliz com aquilo que ele sabia fazer. Então, o Max voltou a ser o cachorro mais feliz daquele bairro. E ele corria, ele corria. E a Fifi brincava com ele todo o tempo. Ela voando e ele correndo. Ah, que linda essa história. Vocês gostaram da minha história? Sim, que bom. Então, escreva aí nos comentários o que você achou da minha história. Tá bom? E deixe o seu like, que é muito importante para o meu canal crescer e mandar essa história para várias pessoas. Um grande beijo da Mariana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos para vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.